Escuta, chama a criançada. Deixa eu ver se tem criança na... Vem cá, vem cá, deixa eu ver se o pessoal tá aí assistindo o shop... Aí, criançada, senta na frente da TV. Cos Junior. Essa loja trabalha com moda 2x16, tá? Tamanho 2x16. E é muito legal, por quê? Algumas peças de fabricação própria, outras não, mas preço muito bom. Eu vou te mostrar. Vocês querem ver camiseta? Façam assim. Querem, né? Então eu vou te mostrar. Pra começar, essas camisetinhas aqui. Tem vários modelinhos diferentes, ó, com várias estampas. Adivinha quanto você paga? Não. Eu tô falando que o preço é bom. Você tá muito alto. R$ 1.800, tá? Qualquer uma dessas, R$ 1.800 cruzeiro. Olha que coisinha mais... R$ 1.800 qualquer uma dessas. Aqui, ó, vestidinho, ó. Transadinho, né? Sabe quanto? R$ 1.500. R$ 1.500. Aqui, bermuda. Essa bermuda aqui, o detalhe, aqui é canvas com tactel, certo? Tem também com moletom e tactel do lado. O preço? R$ 1.500. Qualquer uma dessas, R$ 1.500 cruzeiros. Mas não paga nem esse bolso que tem atrás. Você, por favor, venha comprar que o negócio tá legal. Aqui, ó, tá chegando. Meia estação, né? O friozinho vai chegando, como quem não quer nada, de repente o frio chega. Então que tal uma blusinha dessa, gola alta, ó? Charmosinha, hein? Bonitinha? Tem várias cores por R$ 3.000, é isso, né? R$ 3.000 cruzeiros. Se quiser fazer um joguinho legal, tem um vestidinho que cai super bem com essa camisetinha e vem a tiarinha. Um vestido como esse, R$ 3.000 cruzeiros, tá? Agora eu vou tentar... Pera um pouquinho. Fica aí, Tarzan. Não dá pra fazer R$ 2.500? Dá R$ 2.600. R$ 2.600? Tá. Então pronto, mudamos tudo de novo. Então R$ 2.600, você leva o vestidinho e a tiara vem como quem não quer nada, de graça, tá? E pra terminar aqui, ó, camisas, qualquer uma dessas aqui, por R$ 4.000 cruzeiros, tá? Venha conferir Cos Junior, domingo, das 10 até as 6. Esse final de semana eles estão abertos. Promoção até o outro sábado. Fone é o 2997321. Shopping Santana, loja 3. E Shopping Matarazzo, loja 3. As duas, loja 3? Loja 102. Loja 102 aonde? No Matarazzo. No Matarazzo é loja 102, desculpa, viu? Mas tá certo, tá num P.